O Instituto do Brasil Fui o caminho Fizem Ficou 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 Tá tá show mesmo, hein, mano Tá me deixando falar sozinho, mano E o time vai ficando Vai que vai tentando Vai que vai ficando Ficou 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 Que, chocha, duro, bicheta Duro, duro Outfit, outfit, outfit Duro, outfit Muito bom Como é ser para não quererte Yeah Tudo é como tudo Se inscreva no meu caso Enquanto tuyo que a vida não tem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal